Não, Zeca. Você não tá sabendo fazer o grunhido da fera. Você tem que fazer assim. Que tal? Fraco! Você tem que encher o pulmão de ar e soltar num som alto e forte. Pena que o time de basquete do Max tem em jogo hoje. Eu acho que ele seria bem melhor pra esse papel de fera. E é uma competição importante, né? Se eles vencerem essa, eles vão pro final. Mas vai, Zeca. Tenta de novo. Vai! Vocês estão precisando de uma atriz de verdade pra interpretar a fera? Qual é o cachê? Pro personagem principal desse espetáculo. Então, Berenice, não tá tendo cachê, não. A peça é toda na base do amor. Amor? Que amor? Vocês não pagam nem com... Flores? Ô, Berenice, vai mergulçar no seu cenário, né? É. Flor de papel? Que cenário mais simplório. Flor, eu acho melhor a Berenice fazer o papel de fera na peça. O mundo dela é muito mais convencente. Já que vocês insistem. Vai nessa, Berenice. Eu prefiro mil vezes ser o diretor ou até mesmo o pai. O papel assim de menos destaque. Tá bom, Berenice, tá bom. Você pode fazer a fera na peça. No que que eu tô me metendo? Chá de pelo de aranha com pó de lesma? Sério, Tia Leocádia, que coisa mais sem graça. Nossa, imagina se eu tivesse gostado. Porque tomou meu chá quase inteiro. Se quiser agradar a minha bebê, o preferido dela é de baba de camelo com asa de barata. É, acontece que o meu favorito é com pelo de aranha, pó de lesma e raspas de misouro. E os incomodados, que façam seus próprios chás. Se você quiser, Rúbia, eu mais tarde faço pra você. Puxa saco. Tudo bem, teu baldo, não se preocupa. Eu vou buscar o meu convite e descansar um pouquinho antes do espetáculo. Até mais. Solta, solta, Berenice. Ai, tá apertado. Não é pra fazer maldade de verdade. Solta a gente. Mas mentirinha é tão sem graça. Sem graça é você usar a peça pra aprontar com a gente. É, e se continuar desse jeito, a gente vai ter que se tirar da peça. Que tolice tentar se livrar da Berenice. E aí E aí E aí E aí E aí